Música Fica se expondo a ridícula, se submetendo a ser segunda Tem um olho maior que a cara, com a maior que a bunda Se recalca é moda, você virou modelo e se tu quer me derrubar Respeita a recalcada, respeita seu socorro Pra mim você não é nada, cachorro que late no morde Se mordeu já tô vacinada, respeita seu socorro Pra mim você não é nada, cachorro que late no morde Se mordeu já tô vacinada, nada, 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 nada Se mordeu já tô vacinada, nada, 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 nada Minha vida é ouro, tua vida é lata Minha vida é ouro, tua vida é lata Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.